Militares russos assumiram controle de uma base militar das Forças Armadas da Ucrânia, perto da vila de Hadensk, região de Kherson. Os militares ucranianos deixaram suas posições às pressas, deixando a base com equipamentos, armas e munições. A base estava localizada em uma área de 6 a 7 hectares. Entre o que os russos têm chamado de troféus encontrados, destaque para os tanques ucranianos T-64 e T-80, veículos blindados de transporte pessoal, veículos de combate de infantaria e também veículos rurais. A poucos metros do estacionamento, há um grande hangar que abriga um depósito de munições com mais de 4,5 mil toneladas de dispositivos como minas, mísseis guiados anti-tanque, morteiros e projéteis de tanques. Fora do hangar, ainda foram encontrados projéteis de foguetes para vários lançadores, bem como munições de morteiro e granadas de fragmentação altamente explosivas. De acordo com jornalistas da Question 1000 da Rússia, presumivelmente, várias unidades de militares ucranianos foram treinados no local. A base poderia acomodar cerca de 4 mil combatentes, mas no momento o local segue sendo vistoriado minuciosamente a fim de encontrar armadilhas, como minas que poderiam explodir sob soldados russos. Apoie o crescimento do canal M-TED, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, bem como atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia. M-TED, a mobilidade do futuro. M-TED, a mobilidade do futuro.